Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui Vamos cavocar aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa Por cima tem bastante peda Olha aí Tá, gata Isso aqui é uma boturidão Isso vai virar gínca E aí 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 É um cristão que pode ser. E aí, olha aí. Se eu tiver aqui, é bem que estou ligado, é isso. Olha aí, corta, é aqui. Deixa eu levar isso aqui e vou levar. Os cristalzinhos em cima aqui. Deixa eu levar. Deixa eu levar. Deixa eu levar. Deixa eu levar. E ametista. Essa terra é com uma cristalizada aqui. Eu nem vou ter água para lavar. Vou mostrar aqui. Só uma pontinha aqui. Vocês conseguem ver? Aqui assim. Se eu virar assim. Está vendo ali? Veio um ruxinho ali. E aqui está cheio de borra. Estou com pouca água. Esse porra. Não dá nada. Temos que se isso. Um giro pré-cate. E a chivinho. Agora eu vou levar. Vamos lá! Temos que eu bacheco. um cristal tem até uma inclusão dentro dele lá no celular, o que é isso? vamos lá aqui o outro cristal é bem cristalizada essa terra do Tio que é barbaridade é no lugar de ametista aqui se eu botasse uma reta aqui olha aqui o outro o outro ametista vocês conseguem ver? está com inclusão também só o outro pano ametista o que eu posso botar aqui aqui debaixo do meu joelho olha aqueles capinhos aqui só um o outro o outro é o cristal Não, não, não. Magda. isso tudo é de luzes de cristal, isso aqui tem meio citrino então vamos gente lá, vamos lá vamos aqui vamos lá vamos lá Vamos lá. Olha aqui outro ametista. O cara está mal, estou ruim de água. Deixa eu ver se eu vira assim. O sol atrapalha mais que ajuda, eu acho. Assim, está vendo? Estou escutando barulhos, cristãozinhos. Aqui é branco. Olha a foto, está acertado. Mas pelo que estou vendo aqui, acho que é branco. Não amarelo. Olha, vou igual. Então, vamos lá. Mano, é branco. Kilo. Aqui está o cristão. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é outro ametista. Aqui é outro pedacinho, bem miudinho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é outra ponta. 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 Tchau.